MÚSICA Salve salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Galerinha voltamos aqui, bom voltei aqui para estar trazendo para vocês mais uma de minhas builds né Uma inscrita do canal né, a Ana com você, ela pediu para eu trazer aqui uma build de LBG né, fuzil arco leve para munição aí normal né Um fuzil arco com munição normal galera, então eu estou trazendo para vocês aqui né, a pedido dela, para ela também Uma buildzinha aí com LBG, fuzil arcozinho leve com munição normal Na realidade eu vou mostrar a vocês 3 builds aqui né, com fuzil arco leve de munição normal galera Estamos aqui na área de testes aqui, para vocês né, verem aqui a diferença né, de cada um São 3 fuzil arco que eu vou estar mostrando aqui para vocês E vou estar até me mostrando a build direitinho, logo em seguida vamos estar encarando aí É... um monstro aí qualquer, para vocês verem a eficiência da build Beleza galerinha? Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem né Eu agradeço demais galera Então, bora lá, vamos aqui Vou estar mostrando aqui para vocês, a primeira build aqui que eu tenho né Que eu fiz né, que eu fiz e utilizo há um bom tempo É essa daqui Build de LBG com munição normal Eu utilizo esse dragotiro SAF galera Dragotiro SAF que se pega lá né Lá na SAF Giva Esse belo fuzil arco aqui Ele utiliza munição normal número 2 E eu aumentei ali, como vocês podem ver O modo de personalização ali Eu deixei em 3 supensões de recuo E o alcance próximo No modo de habilidade dispersa né É... despertas Eu deixei ali 3 ataques Capacidade normal 3 E mais um aumento de afinidade Capacidade normal 3 Nós temos ali Oito... É... Tiros ali de munição normal galera Beleza? Então tá aqui O ataque tá 364 25% de afinidade Aquele ali É... É o que eu botei aqui E o amuleto Eu botei aqui no amuleto Eu botei amuleto normal 2 Que é o amuleto que ele aumenta aí O poder de ataque de munição Né... E flechas normais É... É... Então vamos lá O elmo aqui do mortalha beta mais né Que é o elmo que se pega Que é o elmo que se pega farmando lá No Valhazak velado Ele vai nos dar desempenho máximo O engaixo nível 4 e o engaixo nível 1 Desempenho máximo Aumenta o ataque quando sua barra de vida estiver cheia É... No peitoral aqui do Kirin Nós temos ali Olho crítico Que eu achei bem interessante Nível 3 O engaixo nível 4 E o enga... Não O engaixo nível 3 E o engaixo nível 2 Aqui no Avambraços Pelo fato de ter mais munição elemento E o engaixo nível 4 No cinturão do... Do ferrenho alfa mais né Que é do nerd gigante ferrenho Nós temos ali Reforço de ataque nível 3 Um engaixo nível 2 E outro nível 1 Nas perneiras do Garuga Beta mais Temos ali Olho crítico nível 2 Um engaixo nível 4 E dois engaixos nível 2 Galera É o set que eu estou utilizando É esse daqui Belezinha? Vamos agora passar aqui Para os... Para os adornos Vamos nos adornos No... Fuzil arco leve Joia de vitalidade atenuadora Mais uma joia de vitalidade crítica E uma especialista aqui no elmo Joia de descarregamento 3 E uma atenuadora 2 Aqui na jaqueta No Avambraços Joia de ataque mais 4 No cinturão Joia crítica 2 E uma joia de ataque 1 E nas perneiras Joia desafiante 4 Joia da perfeição 2 E mais uma joia desafiante aqui Nível 2 aqui nas perneiras Galerinha E no manto Manto temporal 2 Tiro certo 1 Está aqui os adornos E as habilidades são aquelas ali Reforço de ataque nível 6 Olho crítico nível 6 Mais munição Está no máximo Agitador nível 3 Desempenho máximo 3 Reforço de vida nível 2 Disparo normal também está no máximo Crítico e exploração de fraqueza Eu deixei em iguais E tampões Benção de vinda Está vindo ali De alguma parte do set Galera Belezinha Está aqui o set Primeira build aqui Com munição normal Vamos lá Vamos estar vendo aqui A quantidade de dano Que ela vai causar Galera Beleza Munição normal Número 2 Vambora Vamos lá Isso sem utilizar Pó demoníaco Nem nada Bom 24 acertos Chegamos no total De 1372 Galera Essa aqui Era a build aí Antiga Que eu utilizava Né Com Fuzil arco leve De munição normal Agora vamos passar Para a segunda build Vamos lá Vamos passar agora Para a segunda build Bem aqui Mais uma build Aqui também De fuzil arco leve De munição normal Sendo que nós Já mudamos aqui Algumas coisas Já mudamos algumas coisas Beleza Vamos lá Primeiramente Fuzil arco leve Que eu estou utilizando É o canhão Do Demolorde Esse canhão aqui Né Esse fuzil arco leve É farmado lá No rajang furioso Galera Bem interessante Esse fuzil arco leve Aqui Esse farmado lá Beleza Então É O amuleto Eu estou usando O amuleto fio navalha Né Os mantos são iguais O amuleto fio navalha Aquele amuleto ali Que nos dá ali É Um tiro extra Né Bem interessante O elmo O set Eu mudei algumas coisinhas Né O set O elmo É igual A jaqueta Tá igual O avan braço Eu já mudei Cinturão E as perneiras São diferentes O elmo É o que eu já falei Na primeira Tem desempenho máximo Temos ali dois engastes Nível 4 Nível 1 A jaqueta Engaste nível 3 E nível 2 Agora o avan braço Nos dá Reforço de olho crítico Nível 2 Né O avan braço Eu tô usando o do Charisval Da beta mais E o engaste nível 4 O cinturão é o mesmo Reforço de ataque Tem tampões ali E as perneiras Do Rajang furioso Nos dá Reforço de vida nível 3 E dois engastes nível 4 Galera Belezinha Então A única coisa que eu mudei Foram aqui As perneiras E O avan braço Agora vamos passar Para os adornos Os adornos também Eu mudei alguma coisa Coisinha No canhão do Demon Lorde Eu botei um ataque Mais um Um ataque 1 Galera Sendo que eu fiz Uma melhoria Né O canhão do Demon Lorde Ele não vem Com nenhuma Nenhuma possibilidade De pôr adornos Então eu fiz a melhoria Para botar um adorno Então eu deixei ali Um adorno nível 1 Que eu achei bem interessante O elmo Temos ali O tiro forçado 3 E temos uma joia especialista Na jaqueta Tiro forçado 3 Uma joia crítica 2 No avan braço Ataque mais 4 No cinturão Joia da perfeição 2 Um especialista E nas perneiras Joia de ataque Glutão E mais uma joia de especialista Mais 4 Aqui tem uma joia de especialista Mais 4 Para ficar bacana Primeiramente o ataque O ataque Como vocês podem ver Está em 404 404 Está maior Do que o ataque Da primeira build Utilizando lá O fuzil arco leve Com o tiro De munição Normal Que se pega Na safjiva Temos o 404 De ataque A afinidade Está 65% Também já aumentamos E o modo De personalização São 2 assistentes de recarga E 2 alcance próximos Galera O bom desse fuzil arco Aqui leve Ele não tem recuo Isso é muito bom Não tem recuo Beleza Ali são as defesas A defesa está 899 Menos 2 de fogo 1 de água 8 de raio Menos 8 de gelo E menos 2 de dragão Bom A habilidade está daquele jeito Reforço de ataque Está no máximo Olho crítico também Reforço de vida Ficou no máximo Reforço crítico também Desempenho máximo Está no máximo Disparo normais também A única coisa Que eu não botei aqui Foi A Exploração De fraqueza Galera Entendeu Joia atenuadora Eu não tive como pôr A não ser que eu Mudasse aqui Tirasse uma joia da perfeição E tal Tirasse uma crítica ali Para deixar nivelados Ia ficar Exploração de fraqueza 2 E reforço crítico 2 Pode ser feito também Mas eu deixei somente Reforço crítico Galera Beleza Vamos lá E vamos ver Quanto vai ser de dano Aqui Nesse belo Fuzil arco Aqui Sendo que Ele utiliza Munição normal 3 O primeiro O primeiro fuzil arco Utiliza munição normal 2 Galera E a diferença também dele aqui É que ele tem Tiro automático Não é contínuo O tiro dele aqui É automático Acho que eu não falei Aqui desse tirozinho aqui Desse fuzil arco aqui Olha lá Munição normal 3 Disparo único Recarregamento automático Né Ele já é bem diferente Do primeiro Mas vamos lá E vamos ver Quanto que ele vai dar De dano Vambora São 18 tiros É Aquele deu 24 tiros Né Se eu não me engano É Foram 24 Então vambora 1 2 Ó O dano já é bem Meio ó Ó Em 5 acertos 6 Olha o dano 7 acertos Ó Isso porque o finavale Tá ativado Ó Já passou Tá vendo galera Eu vou dar só 18 tiros Ó Olha isso 18 tiros Com munição normal Número 3 Chegamos A 2.598 De dano Bem bacana Esse fuzil arco Eu achei ele bem interessante Galera Bem interessante aí Ele só tem Um Só dá pra acertar um tiro Né Mas Mas é bem É bem legal É bem legal Achei ele bem interessante Né Achei ele bem top Bem showzinho Dando muito bom 2.598 Somente 18 acertos Agora nós iremos para A terceira build Também Que é de fuzil arco leve Munição normal Vamos lá Temos essa daqui Também Temos 3 opções Aí galera 3 opções Beleza Vamos lá Vamos falar dessa aqui Ó Essa aqui Eu já estou usando Arma quebra luz Né Que é o fuzil arco leve Que se pega Lá no braxildo Scolérico Né O novo braxildzinho Lá O LBG Aqui Quebra luz Ele também Utiliza munição Normal Número 3 Sendo que é O disparo Rápido Disparo Rápido Galera Ele utiliza O disparo rápido De munição Normal 3 Então vamos ver Como é que está aqui Fih navalha Eu deixei o Fih navalha aqui Né Os mantos Eu não vou falar Que são iguais É O 7 É praticamente Idêntico A segunda build Né É uma aqui Do mortalha beta mais A jaqueta do kirim Ao vão braço Do charisvalda Cinturão Aqui do ferrenho Alpha mais E as perneiras Também Aqui do Rajang furioso Então É praticamente Igual A segunda build A única coisa Que eu mudei ali Foi na moda De personalização Ó O ataque ali Tá 384 Né Já é um Bem menos Aí ataque A afinidade Tem 45% E moda De personalização São 3 Supressores de recuo E uma Recarga evasiva Esse aqui Precisa de recarga Evasiva Galera É E 3 Supressores de recuo Porque ele tem recuo Tem que ter 3 Supressores de recuo Porque se deixar 2 Ele vai ter recuo Então a diferença Aqui já começou Aqui O do Rajang furioso Não tem recuo Esse aqui Já tem recuo Então tem que usar Aqui A não ser que vocês Gostem de recuo Eu não sou muito Fã de recuo Para esse tipo De fusel arco Galera E um assistente E um assistente De recarga A defesa Está lá embaixo Praticamente Idêntica A outra build E vamos lá Vamos ver agora Aqui No desempenho Utilizando Munição normal Número 3 Número 3 Aqui Ou Ah Joias Joias Eu esqueci de falar Dos adornos Calma aí Os adornos Bom Nos adornos Nós temos ali No fuzil arco Jotiro Forçado 3 E uma jota No adorador O bom Número 4 Ele já vem Com 2 Locais Aqui Para botar adornos Número 4 E nível 2 Galera Bem legal Diferente do Rajan Que não vem nenhum Aqui já vem 2 No elmo Joia evasão E a terminadora 4 Mais uma especialista Aqui no elmo Uma joia A terminadora Aqui E uma joia Crítica 2 Aqui No peitoral No avambraço Joia de ataque Mais 4 No cinturão Joia da perfeição 2 Uma especialista Uma joia Tiro forçado 3 Aqui E uma joia Especialista Também 4 Aqui Galera Bom Ficaram daquele jeito Ali Olha o crítico 7 Ataque nível 5 Reforço Divida 3 Reforço crítico Exploração De fraqueza Eu coloquei No máximo Desempenho Máximo Também E tiro forçado Também Ficou No máximo Galera Beleza Aqui também Pode se pôr Se vocês quiserem É Tirar A joia Atenuadora E botar Aqui Um joia Descarregamento Vai aumentar Em mais um Em mais um A capacidade De munição Para munição Normal Três Tá em um Vai aumentar Em dois Mas é aquilo Aí vocês vão ter Que botar Na personalização Aqui Do fuzil Arco Aqui na personalização Aqui Vocês vão ter que botar Dois recarga evasiva Vai perder Um supressor de recuo Vai ficar só dois E vai ter recuo Por isso que eu deixei Somente um Uma recarga evasiva Beleza Galera Então vambora Eu vou dar 18 tiros Também Vambora Nove Olha a diferença Ah Não recarregou Pera aí Vai filho Ah Atacou Ah Eu perdi Perdi a contagem Perdi a contagem Infelizmente Eu tinha Entrado ali A mais Mas deu pra se perceber Que Em dano O melhor dano Aqui É O do fuzil arco Né Do Rajang Furioso Galera É o melhor dano O melhor dano É do Rajang Furioso Deu pra perceber Né Infelizmente Eu perdi Aqui a A contagem Mas não ia chegar Não Ia chegar a Mil e setecentos Alguma coisa Mil e alguma coisa O do Rajang Furioso Com certeza É o melhor dano Para munição Normal Normal Número 3 Galera Do Rajang Furioso É bem melhor Bem melhor Bem melhor Aí Então é esse aí Galera Aqui são as três Builds Aí Né Que eu trouxe Pra vocês Pra vocês Analisarem Aí Né Verem aí Qual É Se adapta melhor A vocês Eu Utilizava A build Antiga Que era essa Daqui Né Que era Utilizando ali O Aquele fuzil Arco Né Lá do Do Da Carando algum monstro Lá E em terceiro lugar Aqui Né Tem esse Arma Que quebra luz Também tem 384 De ataque 384 Deixa eu ver O outro O outro Ele chega Aqui A Cadê O outro Ele chega A 387 É um pouco Um danozinho Melhor Né 387 Que é o Dragotiro Da saf E temos Aqui O fuzil Arco leve Aqui Né Do Brashildes Colérico Com 384 Três opções Aí de fuzil Arco leve Para utilização De fuzil De munição Normal Beleza galera Então é isso aí Vamos estar encarando O monstrão Lá Com esse Daqui Eu vou estar encarando Algum monstro Aí Utilizando o fuzil Arco Aqui Do Rajang Furioso Munição Normal Show galerinha Então vambora Vamos lá Vamos partir Para o monstro E Vem comigo Salve galerinha Chegamos aqui Com o nosso Querido fuzil Arco Aqui leve Com munição Normal Vamos encarar Aqui galera Vamos encarar Aqui A Anjanata Fulgorante Beleza Vambora Vamos ver o que vai dar Ué Correu Bom Chegamos ali Demos um danozinho Ali de Vem cá Vem cá Tem que pegar Nas partes Quebrável 68 Ah Me acertou Tirou meu desempenho Máximo Só chata Tirou meu desempenho Máximo Não Chata 89 89 89 89 Vamos ver no rabinho 148 63 115 Ó É um bom ataque Já sentiu ali O desempenho Máximo Tem disso Galera Infelizmente Nós precisamos Estar com life No máximo Para ter um ataque Melhor 148 E é chata Ela fica jogando Esses negocinhos Na gente Então fica tirando Desempenho Máximo Mas vambora Eu gosto Desempenho Máximo Sentiu aqui 115 115 É um ataque Muito bom Galera É bem bacana Ó Um belo ataque 192 Tá aí Um fuzil arco Bem bacana Para munição Normal Normal Só que ele utiliza Normal 3 O chato é ficar Com life No máximo Porque ele é chato Esse bicho é chatão Outra coisa também Que dá para utilizar É munição É munição Aqui Paralisante Eu vou tentar Paralisar ele Com esse sapo Aqui Vem cá Vem Seu chato Não foi Né Tem problema Não Vou paralisar ele Aqui Já paralisou É muito chatão É muito chatão Vai ser Vai ser difícil Deixar meu desempenho Máximo Aqui Com esse bicho Galera Haja 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 Poção Mas mesmo assim Eu prefiro Eu acho que vale a pena Vale a pena Ajuda bastante Dá um dano muito bom Só que é aquilo Life tem que estar No máximo Vai bicho Tá no estático Estou estático Eu tenho lula fruta? Tenho Vambora Tá aí Uma boa opção De fuzil arco leve Para munição Normal Eu acho que Eu vou utilizar Esse fuzil arco leve Aqui agora Direto Não vou mais Utilizar o da Saf Jiva Não utilizarei Mais o da Saf Jiva Vou utilizar Aqui E o do Haja Quero que isso Vai cair na cabeça Dele Vem Pronto É 142 137 É o dano Que está dando Aqui Dando bem Bacana 192 O chato É deixar O nosso Life no máximo Porque ele Não para Esse bicho Chato é o Life Ficar no máximo Mas Isso é uma opção Que eu dei Galera A joia Aqui Da Né Mas vocês Podem estar Tirando Essa joia Botando Uma outra Joia Para Para com isso Já é da perfeição Vocês podem Estar Tirando Tchau 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 Para! Quase! Deixe-me parar! Ele está muito ativo! Oxa vida! Já me acertou de novo! Chato! Olha que tem uma planta aqui! Não me deixou pegar! Peguei! Pronto! Agora ele fica mais normal! Já descarregou a pilha 216 Está com bom ataque, galera Eu gostei demais desse ataque aqui Está muito bom Infelizmente, já da perfeição tem esses problemas Tem que deixar o seu life no máximo Tem que deixar no máximo Para ela funcionar Não desempenho máximo Não vai funcionar Quebrou Não vai funcionar Vamos lá. No rabo e na cauda e na cabeça é o ponto fraco do bicho. Então dá mais dano. Na cauda dá mais dano ainda. Bom, encaverou galera. Tá aí, encaverou. Buildzinha aí de munição normal de LBG. Bem bacana. Eu achei esse fuzil arco aí bem interessante. O Bambaro tá ali pra encher o sacolé, mas eu vou expulsar ele. Aí já tá indo embora, né? Vai embora, vai filho. Ele não vai embora não, ele vai ficar. Vai! Vai, vai, que eu quero capturar o bicho ali, vai. Já foi? Já, né? Posso capturar? Posso. Obrigado, Bambaro. Muito gentil da sua parte. Bora! Vamos capturar agora o bicho aqui, galera. Anjanatinha sendo capturada. Tá aí, galera. A buildzinha aí feita de LBG munição normal. Três opções aí de LBG pra utilização de munição normal. Sendo que da safjiva munição normal número dois o do Rajang furioso é número três e o do Bracildo Escolérico é também munição normal número três. Bem interessante. Provavelmente eu vou ficar com esse com essa build com esse fuzil arco aqui pra tá utilizando aí, galera. Belezinha? Então é isso aí. Valeu, galerinha. Fui e até a próxima build.